e aí pessoal tudo legal com vocês aqui quem fala é o titã e bom galera hoje eu vou tá hoje eu estou né trazendo mais um gameplay da nossa série survival do canal né eu e hoje como eu prometi aqui a vocês eu vou tá fazendo a nossa casa aqui fora eu só vou pegar aqui gente eu minei muito muito mesmo olha quantas pedras eu peguei acho que ainda vai sobrar olha quantas pedras eu peguei gente deixa eu guardar aqui algumas coisas que eu não tô usando a gente eu quero mostrar uma coisa muito engraçada que eu achei aqui para a gente só guardar aqui algumas coisas é olha gente eu achei uma coisa muito engraçada para aí deixa eu fechar aqui eu achei um creeper bugadaço aqui gente olha ali ó peraí olha isso gente olha aí gente ele tá bugadaço eu não sei como é que isso foi acontecer mano olha aí ai caramba me aproximei demais ele acabou explodindo opa eu tô com fome galinha vem cá você pode me prestar sua carne obrigado a nossa fazenda tá quase produzindo então vamos lá vamos lá né gente eu vou primeiro dormir para depois eu ir construir a casa só dormir aqui pronto deixa eu comer aqui alguma coisa aqui esquentar essa esse frango logo se eu ajeitar aqui o volume rapidinho é acho que tá bom é tá bom eu vou logo encher a minha barra de fome tá bom sim vamos lá então vamos a construção vai é o ego não o o pés filha da mãe caramba gente foi bem explodiu caraca velho Olha aí, a sorte que eu não tava com muita coisa, caramba, tá, tu bora, é, bora achar um lugar pra eu fazer a minha casa, minha casa Olha, gente, eu acho que fazer por esses morros aqui, ó, peraí, morro não, essa parte aqui, ó, tá boa, opa, essa parte aqui, gente, já é, ó, tá ótima, tá bem plana ela Já é, gente, bora lá, deixa eu só tirar esses matos daqui Tá, tirar aqui o resto, pega logo essas sementes aqui pra colocar lá na nossa plantação É, tá bom, vamos lá, né Tá, então vamos lá Eu tava pensando em fazer uma casa circular, tipo assim, um círculo, sabe Só que eu achei que não ia ficar muito bacana assim, sabe Aqui, pronto Vamos ver, é, eu vou fazer uma casa circular Assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Peraí Aí contornando assim, ó É, eu vou fazer uma casa circular Gosto bastante delas Aqui Aí eu puxo aqui, ó, pronto Aí eu continuo Só que dessa vez eu vou fazer com dois Gente, eu já, quando eu tiver terminado essa casa, eu volto Então, já volto Gente, eu percebi que a casa que eu ia fazer não ia ficar muito bacana, ia ficar também escrota Então, eu resolvi fazer outra casa assim, reta mesmo Assim, ó Acho que assim já tá bom Só que eu queria fazer uma decoração assim, sabe Chamativa, uma coisa assim Peraí Já sei Aqui Aqui, ó Assim, aqui Aqui vai ser a passagem pela porta Colocar duas portas aqui, pronto Aí aqui eu vou colocar uma decoraçãozinha Então, quando eu tiver completado, eu já volto Tô quase acabando, gente Só falta eu terminar essa parte aqui Essa parte, essa parte aqui Acho que já tá pronta a nossa casa praticamente Aqui É, acho que assim tá bom Só fechar aqui Opa Caramba Aqui Aqui, pronto Deixa eu fechar essa parte aqui Sabe o que eu queria fazer, gente Era tipo assim uma decoraçãozinha assim Bem Bem legal, sabe Ah, já sei, gente Eu posso fazer aqueles pilares Peraí, já sei Vou mostrar pra vocês Só voltar aqui em casa rapidinho Sai da frente Aqui, ó Ainda peguei sementes Eu vou colocar aqui Aqui E aqui Opa Aqui E aqui Pronto Tá, bora lá Deixa eu fazer alguma Algumas Algumas escadas aqui Rapidinho Aqui, algumas escadas Pronto 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 Assim, ó Gente Peraí Eu coloco um bloco aqui, ó Coloco escadas Opa Opa Escadas aqui 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 E eu coloco escadas bem aqui 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 E aqui Pronto Essa é a parte de baixo Dos Dos Ok, gente Eu voltei aqui Houve um pequeno Probleminha, né E tá Vamos lá É Já tá praticamente pronto O pilar Só colocar aqui 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 E E terminar Fechando aqui É, não ficou muito bacana Peraí É, gente Não ficou muito bacana Mas tudo bem, né É É, não ficou muito bacana Mas tudo bem, né E Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Fizemos a nossa casa Praticamente Fizemos a nossa casa Já Aqui Fizemos a nossa casa Praticamente E Bom, galera Foi basicamente isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like O favorito Então Valeu Falou E Tá aí a nossa casa, né Então, galera Foi basicamente isso Eu espero que vocês tenham gostado Like O favorito Valeu Falou E Tchau